tudo bem prazer meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo e vai ser entre o Galaxy S21 versus o Galaxy S21 FE lembrando que esse é um vídeo de comparativo técnico então ele vai ser um vídeo rápido e direto ao ponto e para tá iniciando esse vídeo no Galaxy S21 nos dados técnicos ele vem com Android 11 com sistema operacional octa-core octa-core 2.8 GHz com Exynos 2100 e vem na versão 8 GB de RAM já no Galaxy S21 FE ele vem com Android 12 com sistema operacional octa-core 2.8 GHz com sistema Exynos 2100 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM já no quesito tela no Galaxy S21 ele tem uma tela infinita de 6.2 polegadas Full HD mais de 2400 x 1080 pixels vem com uma tela dinâmica molé de 2x e uma câmera de selfie de 10 megapixels também tem uma proteção de tela Gorilla Glass Victus já no Galaxy S21 FE ele tem um display infinito de 6.4 polegadas Full HD mais de 2400 x 1080 pixels vem com uma tela dinâmica molé de 2x proteção de tela Gorilla Glass Victus e uma câmera frontal de 32 megapixels também tem um sensor de impressões digital na tela já no Galaxy S21 ele é um celular que vem com 5G dual chip e altura dele é de 15,2 cm a largura dele é de 7,1 cm a espessura dele de 0,8 cm e o peso dele é de 171 gramas já no Galaxy S21 FE ele também é um celular que é 5G dual chip a altura dele é de 15,6 cm a largura dele é de 7,4 cm a espessura dele é de 0,8 cm o peso dele é de 177 gramas já no quesito câmera no Galaxy S21 ele tem um conjunto de câmera tripla sendo que a principal de 12 megapixels a ultra-wide de 12 megapixels e a telephoto de 64 megapixels já no Galaxy S21 FE ele também tem um conjunto de câmera tripla sendo que a principal de 12 megapixels a grande angular de 12 megapixels e a tela objetiva de 8 megapixels já no quesito bateria no Galaxy S21 ele tem uma bateria de 4000 mAh a margenamento na versão de 128 GB ou 256 GB já no Galaxy S21 FE ele tem uma bateria de 4500 mAh a margenamento na versão de 128 GB ou 256 GB e antes de continuar esse vídeo não se esqueça de estar ajudando o nosso canal se inscrevendo no nosso canal deixa um like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer ou qual desses dois celulares que estamos comparando qual que você gostou mais também acesse o link de promoção na descrição para você estar conferindo os valores atualizados e todas as promoções e também tem um link escrito oferta do dia se você clicar naquele link você vai ver todos os celulares com desconto e para dar continuidade nesse vídeo no Galaxy S21 ele é um celular que tem desbloqueio por reconhecimento facial câmeras com inteligência artificial ótica e um zoom de até 30 vezes também tem uma proteção contra água e poeira já no Galaxy S21 FE ele tem um alto-falante estéreo, câmera com inteligência artificial, estabilização ótica e um zoom de até 30 vezes também tem uma proteção contra água e poeira bom, coloque aí no comentário qual o celular que você gostou mais, se é do Galaxy S21 ou do Galaxy S21 FE tem um link da descrição das ofertas do dia, clica lá, entra lá e confere qual o celular que estão com desconto e aqui nós finalizamos mais um vídeo e até o próximo vídeo